Pessoal, o caiaque acabou de chegar Eu preciso montar o leme O leme está aqui Ele vem com isso tudo solto Parafuso, essas pecinhas aqui Como que eu vou fazer Para montar o meu leme? Eu vou trazer ele aqui Porque ele vem pronto praticamente Está aqui Coloco ele aqui Esse lugar aqui Está vendo ali que ele tem um encaixe? Mostra aqui para o pessoal Bem aqui assim ele tem um cortezinho Está vendo? Uma entrada Essa entrada ela encaixa aqui Aí o pino Solta aqui o parafuso Ergo o leme Solta o pino e ele vai direto lá no ponto Está vendo? Tem que sair lá Pronto Vou pôr a porca de pressão Depois eu vou dar um aperto nessa porca Você também tem que dar aí, está bom? Deixar ela ao máximo aqui Sem dar total pressão para travar o leme Beleza? Feito isso A gente abaixa o leme aqui Por enquanto E vai fazer essa montagem aqui Que é hiper Mas hiper simples Soltou essa pecinha Trouxe o cabinho aqui Bresilha de novo Não tem coisa mais simples Já inventado E olha a robustez das peças Tudo forte Você sabe que vai durar O tempo todo Não vai ter problema com ficar quebrando Soltando Cara, tudo aqui é assim Você olha nesse caiaque Tudo é robusto Tudo é É um produto realmente que A gente não tinha visto antes, né? Ó Aqui a gente vai Fazer um pouquinho mais de força Que é para dar a pressão do leme, ó E regulou aqui, ó Aperta novamente Beleza? Isso aqui Depois de apertado Dá uma confirmada Está ótimo, ó Tudo funcionando Agora a gente vai regular Essa alavanca lateral aqui, ó Que é Aqui ergue o leme, tá? Como ela vem? Dá uma olhada, ó Vem essas cordinhas todas assim, ó Com um nozinho O que a gente vai fazer primeiro? A gente vai empurrar ela para trás Nada acontece lá Porque as cordas aqui estão soltas, ó Está vendo? Estão soltas Então a gente vai dar um nó Aqui dentro Com bastante força, ó Puxa bastante Amplia o nó lá dentro E dá um outro nó Feito isso, pessoal, ó Com o leme reto Eu vou aqui do outro lado, ó O leme está reto Eu vou puxar a alavanca, ó Já encaixou Mostra lá para nós, ó Já encaixou, está vendo? Aí eu empurro Mostra aqui a alavanca de novo Eu vou empurrar a alavanca, ó Já desceu lá, ó Fica filmando o leme aí Felipe, ó Baixou Agora, pessoal Eu vou fazer meu acabamento aqui, ó Pego a cordinha que está bem amarrada Isso aqui com o tempo você vai Desamarra, dá outra pressãozinha Enrola bem aqui O dedo Se alguém quiser tirar o excesso, pessoal Eu aconselho Eu não vou tirar agora Coloco a minha tampinha Se fosse Para mim Não mexer nisso aqui de novo Eu certamente já passaria até um silicone aqui Para isolar Então, ó Ergue lá, ó E baixo No manche Coisa mais fácil Essa é a parte de montagem do leme Que vocês precisam entender Não tem mais nada para mexer Só isso Encaixou lá atrás Puxou as cordinhas aqui Pronto O leme está instalado Muito fácil Muitos E aí E aí E aí Obrigado.